Oi gente, passando pra fazer um convite bem legal pra você. Hoje tem esporte em debate na tela da TV Assembleia, canal 9.2, TV Max, canal 17 e também Sky 309.2, com muitos destaques do esporte maraense, Greg. É verdade, Jurinha, hoje a gente vai falar muito sobre tênis, rapaz. A Bruma Liotto voltou... Tá brilhando, né? Isso, voltou do circuito sul-americano de tênis. Também vamos falar sobre karatê, rapaz. A Radija Souza, convocada pra seleção brasileira pra disputar o Mundial de Karatê na Eslovenha, rapaz. Os destaques da Série B, volta do Maraéu e Chapadinha, a primeira divisão e o Sampaio, que ganhou fora de casa. A primeira do Náutico, né, Jurinha? Tudo isso e muito mais a partir das 8 da noite no Esporte em Debate, aqui na TV Assembleia. A gente aguarda por você. Até mais.